A televisão tá aqui ó, tá vendo ali? Vou ficar longe aqui ó, não tem ligação nenhuma. Gente, vamos testar essa antena digital, caseira, feita com carregador de celular ou de eletrônicos. O que temos aqui que eu comprei para esse empreendimento. Aqui o cabo, aquele cabo que vai na televisão, eu comprei 5 metros aqui ó, cabo coaxial, é, 5 metros. Paguei 5,50. Aí o conector aqui, de pressão, com pressão, você sabe qual que é esse aqui né, que vai e tal. Fio paralelo, eu comprei aqui um fio paralelo, paguei 72 centavos. Fita isolante, 2,40. Essa parte aqui ó, é que vai na televisão, aqui vem aqui. O próximo passo, como dá pra ver, é arrumar um cabo velho. Um cabo velho e tal, eu cortei. Essa aqui é só, a única coisa que eu não mostrei aqui que eu cortei. Eu cortei e dei uma descascada aqui ó. Como nós vimos no cabinho da USB, sem maiores detalhes, o fio vermelho e o fio preto. Cabinho da USB aqui ó. Não precisa explicar melhor. O vermelho normalmente, o vermelho normalmente é o positivo e o preto é o negativo. E aqui no cabo da, que já foi feito aqui né, como nós vimos agora há pouco. O aquecimento do meio aqui é o positivo e a malinha aqui é o negativo. Ó o mundão velho sem porteira. Casa de ferreira, espeta de pau. Essa malinha aqui ó, é negativo e o fio aqui do meio é o positivo. Vamos virar aqui. Vai ligar no vermelho e essa parte aqui vai ligar no preto. Vermelho e o black. Então aqui está, vamos ligar o positivo no positivo, o vermelho aqui. O preto aqui na malha. O próximo passo agora é essa tomadinha aqui do carregador. Ela é um carregador velho que tinha aqui em casa. E observa que a pontinha aqui ó, ela não é inteira. Ela tem uma parte aqui que é de borracha. E o que nós vamos fazer é o seguinte. Esse aqui é o fio duplo né, que custou alguns centavos. Então vai ser esse aqui que a gente vai fazer. Vamos cortar aqui assim mais ou menos ó. Então tomar um cuidado seguinte, porque você vai colocar esse aqui e esse aqui e esse aqui ó. Para não descer. Então eu vou para uma fita isolante aqui para não ter perigo de... Vamos abrir mais um pouquinho aqui vai. Para não ter perigo de descer. Vamos lá. Segundo eu vi na internet, a imagem vai entrar por aqui. Não estou acreditando muito não viu. Não estou acreditando muito não. Mas vamos ver o que o bicho vai dar. Aí eu vou deixar o link aí para vocês aí. Ver a explicação melhor do técnico que eu copiei. É uma cópia do que a gente vê na internet. Então vamos lá. Conecte. Eu comprei um fio bem grande. Ele falou dois metros, mas eu comprei cinco. Eu sou meio tarado. Aqui ó. De um lado vai aqui o... Isso aqui. Do outro lado... O encaixe da televisão. Vamos lá. Então vamos ver agora... O que que vai virar. Faz um tempão que essa televisão está totalmente apagada. Bom gente, a verdade é uma só. Não sei ali ó. Está ligado só ali ó. Está ligado só ali. Isso é bruxaria? É, aqui na verdade nem controle remoto tem nessa casa. Vamos ver aqui ó. Record. Olha só a Band como tá ó. E o fato é esse. O fato que eu fiz... Eu vou deixar o link aí pra vocês. A televisão aqui, olha. Tava sem vida. Tava totalmente desprovida. Então é isso aí, beleza? Dá um like aí maneiro. E acompanhe lá onde eu assisti no original. Falou? Grande abraço. Olha que imagem legal ó. É a Band. São Paulo, urgente. Totalmente quase de graça, sabe? Dezão. É lógico que eu comprei um filme um pouco maior. Tá pegando três ou quatro canais. Mas eu vou colocar lá fora lá. Tá pegando o SBT que dá uma beleza. Tem que esperar minha filha chegar pra pegar o controle e pra mudar o canal. Pra outras você poderia fazer uma... E aí Tchau. Tchau. Amém.